Olá, o presidente Lula lançou em Salvador a plataforma de orçamento participativo. O PPA estabelece diretrizes e metas do orçamento público federal para os próximos quatro anos com a participação da sociedade civil. A novidade é que pela primeira vez a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. A primeira vez que nós fizemos isso foi na cidade de Porto Alegre. E o orçamento participativo virou um modelo mundial, porque a ONU adotou para que fizesse em vários países. E à noite, também na capital baiana, será assinado o decreto que cria a Lei Paulo Gustavo, que vai garantir quase 4 bilhões de reais ao setor cultural. A lei foi batizada em homenagem ao ator, que morreu aos 42 anos de idade por complicações da Covid-19 em maio de 2021. Começa amanhã no Japão o encontro do G7, grupo que reúne as sete maiores economias mundiais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está em Tóquio e antes do encontro participou de reunião com empresários junto ao embaixador do Brasil, no Japão. A partir de agora, o Cade Único terá dados de emprego e renda integrados com a base do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Essa mudança vai agilizar o processo operacional para o pagamento de benefícios sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto